Olá, tudo bem? Estamos de volta para dar continuidade ao nosso módulo 3 de Química Geral, Estudo dos Gases, agora com a resolução das questões. Vamos aí para a primeira questão, questão da Unesp, diz assim, uma forma de obter hidrogênio no laboratório é mergulhar zinco metálico em uma solução de ácido clorídrico, conforme a reação descrita pela equação apresentada a seguir. Então ele já forneceu aí a reação, o zinco sólido reagiu com o ácido clorídrico, uma solução aquosa de ácido clorídrico, produzindo um sal, que é o cloreto de zinco e liberando gás hidrogênio. Inclusive essa reação exotérmica, ela libera calor, tanto é que ele vai dizer aí que vai haver um aumento da temperatura da solução. Considere que uma tira de zinco metálico foi colocada em um recipiente contendo ácido clorídrico em uma solução aquosa de concentração, um mol por litro. Em 20 segundos, comecei a organizar as informações, delta t, porque essa questão ela vai envolver um item que envolve gases, estudo dos gases, que é o módulo 3 de química geral, e vai envolver também o cálculo da velocidade média de uma reação, que é o módulo da frente 2, módulo de fisicoquímica, ainda da apostila 1, que você também vai poder estudar. É bem simples o cálculo da velocidade média. Então nós nessa questão vamos calcular a velocidade média de formação de hidrogênio e vamos também fazer um cálculo que envolve o estudo dos gases, que é o módulo 3. Aí ele continua. Em 20 segundos, que é o delta t, a temperatura do recipiente elevou-se em 0,05 graus Celsius. Como eu te disse, como é uma reação exotérmica, você vai ver isso também no módulo de termoquímica, de fisicoquímica, ela libera calor. Como a reação libera calor, ela aquece a solução, que é o meio ambiente onde a reação está acontecendo. Por isso que houve um aumento da temperatura da solução de 0,05 graus Celsius. E 25 ml de hidrogênio foram produzidos. é o delta V, a variação do volume. Não tinha nada de hidrogênio. E agora foram produzidos 25 ml de gás hidrogênio. Se tivermos de passar para litro, nós vamos multiplicar por 10 a menos 3. A maneira mais inteligente de passar de ml para litro é multiplicar por 10 a menos 3. Porque de ml para litro, você teria que dividir por mil. Dividir por mil é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. É sempre muito bom usar as potências de 10 do que dividir por mil e encher o número de zero. Ok? Aí ele diz, foram produzidos, ok? Considerando que essa reação ocorreu a 27 graus Celsius, que é a temperatura, já me preparando para a questão envolvendo gases, eu já estou somando com 273. A gente aprendeu que na verdade é 273,15, né? Para passar de Celsius para Kelvin, a gente soma 273,15, mas em geral a gente arredonda para 273, que dá 300 Kelvin. 1 atm é a pressão. Aí ele pede duas coisas. Qual é a velocidade média da reação em ml de hidrogênio por segundo, ou seja, em função do volume pelo tempo. Então a velocidade média e também a velocidade média em mol de hidrogênio por segundo. Para a gente calcular o número de mol, tendo o volume, a temperatura, a pressão e o R, nós vamos usar a equação do gás ideal, PV igual a NRT. Mas vamos logo para a primeira parte. Vamos imaginar que essa questão são dois itens, itens A e B, ok? Para a gente calcular o item A, ele pede aí a velocidade média da reação em ml de hidrogênio pelo tempo. Está fácil, porque para você calcular a velocidade média de formação do gás hidrogênio, eu estou usando a palavra formação porque o hidrogênio é formado, se fosse um reagente era a velocidade média de consumo, não esqueça que você tem um capítulo só para isso, para estudar a velocidade média das reações, que é o capítulo de cinética química. Então, para a gente calcular a velocidade média de formação de hidrogênio, nós vamos pegar a variação do volume e dividir pelo tempo, ok? É como se fosse a velocidade média lá na física, né? Lá na física, para calcular a velocidade média, a gente pega ΔS sobre ΔT, é a variação do espaço pelo tempo. Aqui, como ele quer em ml por segundo, é a variação do volume pelo tempo. E agora é só substituir, quantos ml, já que ele quer a resposta em ml por segundo, quantos ml de hidrogênio foram produzidos? 25 ml. Em qual intervalo de tempo? Em 20 segundos. Então, ao dividir 25 por 20, é a mesma coisa que 12,5 por 10. 12,5 por 10, vai dar 1,25 ml por segundo. Aí, a velocidade média de formação do hidrogênio, 1,25 ml por segundo. Ou seja, em média, está sendo produzido 1,25 ml de gás hidrogênio nessa reação a cada segundo. Tá bom? Então, o item A, muito tranquilo, porque ele queria o cálculo da velocidade média em função de duas unidades que você já tinha. O volume já estava em ml, poderia ter pedido também em litro por segundo. O tempo já estava em segundo, ele poderia ter pedido em minuto, aí você teria que fazer as transformações adequadas. Agora, no item B, na segunda pergunta, ele pede de novo a velocidade média, só que agora em mol de hidrogênio pelo tempo. Nós não temos o número de mol de hidrogênio, nós temos o volume. Nesse volume, com esse volume, com essa temperatura, com essa pressão, com esse R, que é a constante dos gases, dá para a gente encontrar o número de mol? Dá, ok? Se tivesse na CMTP, nem precisaria a gente usar a equação geral dos gases, né? Que se tivesse na CMTP, que é a temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm, a gente sabe que 1 mol vale 22,4 litros. Aí quantos mols valeriam 25 ml, que é 25 vezes 10⁻³ litros, só que não está na CMTP. Quando não está na CMTP, você tem que entrar na equação do gás ideal. Lembra? Palmeiras, Verdão, não se rende ao Timão, né? Ou ao Timinho. Palmeiras, Verdão, não se rende ao Timinho. Você que é palmeirense. Mas quem for corintiano, você pode dizer o quê? Pobre, poderoso, verdão, não resiste ao Timão. Então, pobre, verdinho, não resiste ao Timão, né? Faça aí, aqui no Ceará, a galera diz, pobre, vovô, não resiste ao Tricolor. Porque aqui tem uma rivalidade grande entre o vovô, que é o Ceará, e o Tricolor, que é o Fortaleza. Então, pobre, vovô, não resiste ao Tricolor. Aí a galera muda a frase, poderoso, vovô, não resiste ao Tricolor, não se rende ao Tricolor. Então, são algumas frases que a galera fica mudando aí para memorizar. Você tem a sua já, como a gente viu também na teoria. Então, agora nós vamos substituir. O P é 1, o volume tem que estar em litro, porque veja, o R está em litro. Então, 25 ml, você pode colocar 25 vezes 10 a menos 3 litros. O número de mol, o número de mol é o que a gente quer encontrar. O R, que é a constante do gás, é 0,082, constante universal dos gases. E a temperatura que obrigatoriamente tem que estar em Kelvin é 300. Então, com certeza, nós vamos encontrar esse N. Esse N vai ser 25 vezes 10 a menos 3 vezes 1, que vai dar 25 vezes 10 a menos 3, dividido por 3 vezes 8,2, né? 3 vezes 8,2. Eu pego aqui os dois zeros do 300, desloco duas casas decimais, fica 3 vezes 8,2, que dá 24,6. 24,6. Então, veja, dá praticamente 1, né? 25 dividido por 24,6. Isso vai dar 1,02. 1,02 vezes 10 a menos 3 mol de gás hidrogênio. Este é o número de mol de gás hidrogênio que foi produzido em 20 segundos. Agora, tem como você calcular a velocidade média de formação do hidrogênio em mol por segundo? Tem. A velocidade média de formação do hidrogênio. Você vai pegar a variação do número de mol e dividir pelo tempo. Variação do número de mol porque no início não tinha nada de hidrogênio. E agora tem 1,02. Então, a variação é 1,02 vezes 10 a menos 3 mol de hidrogênio. Em quanto tempo? 20 segundos. Então, observe que dessa maneira você vai conseguir calcular essa velocidade média em mol por segundo, que é o que ele quer. Ok? Você poderia fazer o seguinte, ó. Transformar isso aqui em 102 para facilitar a conta. Se transformar em 102, como você aumentou o número de duas casas decimais, você tem que diminuir a potência de duas casas decimais. Diminuir 10 a menos 3 significa 10 a menos 5. Agora, vai ficar mais fácil, ó. Dividir 102 por 20. 102 por 20 dá 5,1. 5,1 vezes 10 a menos 5 mol por segundo. Essa é a velocidade média de formação do gás hidrogênio. Então, tá aí, conseguimos calcular a velocidade média de formação do gás hidrogênio em ml por segundo e a velocidade média de formação do gás hidrogênio em mol por segundo. E aí, no item B, nós usamos a equação do gás ideal PV igual a nRT. Sabendo disso, né, nós finalizamos aí a primeira questão, questão da Unesp, desse nosso módulo 3, estudo dos gases. Voltamos já já para resolver a questão de número 2. Música Música